Bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou vir com matemática de volta às aulas onde eu vou mostrar para vocês, aqui eu vou fazer inspirações de capa para matéria que vocês podem fazer no caderno de vocês. Eu peguei uma folha de caderno para deixar bem assim demonstrado de como seria e é a mesma coisa, a única diferença é que eu estou fazendo o Ibis Paint, que as canetas são digitais mas vocês podem fazer com qualquer coisa que vocês tenham, tá bom? Vocês podem fazer com lápis, caneta, lápis de cor, canetinha, o que vocês tiverem aqui é mais a inspiração mesmo para estar inspirando vocês a personalizar a capa de matéria de vocês. Lembrando que se vocês gostarem de vídeos assim, se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade deixe o like se vocês quiserem mais decorações de capa de matéria e bora começar! Bom, a gente vai pegar uma folha de caderno e é uma folha de caderno mesmo, é divisório você pode fazer com a própria folha de caderno, a primeira folha e eu vou começar fazendo todos que eu vou fazer aqui são inspirados naquele desenho que é Flop Flocky, eu não sei falar o nome dele, mas é uns desenhos que estão bem na moda para estar personalizando a capa da matéria. Eu comecei com ele com uma carinha de feliz e esse vai ser de português. Eu gosto muito de usar as próprias linhas do caderno como uma régua de tamanho das folhas, então se eu separar que são três linhas, todas as letras serão posicionadas em três linhas. E aí, gente, eu fiz um pouquinho para lá, então eu tive que arrastar a palavra para cá, para caber o S e para finalizar eu fiz ele segurando um papel e nesse papel está escrito ABCD, que é meio que português, sabe? Foi a inspiração que eu tive. Outra coisa que eu fiz é que no português eu fiz um degradê, então se vocês for fazer com lápis de cor, faz com lápis bem fraquinho para marcar a posição da folha e aí vocês vão e colore no degradê que vai ficar bem legal. Eu tentei colocar uma sombra, mas não deu muito certo, então não faça sombras, tá? Deixa só a palavra mesmo. Depois, a segunda ainda nessa linha desse personagem, né? Desse desenho, eu fiz uma onda, basicamente é isso e não precisa ficar perfeito, ele é um desenho mais de boa, assim, mais leve, sabe? Eu fiz uma boca aberta e um olhinho para cima, tipo assim, surtando. E aí eu fiz ele, tipo, pegando, puxando o cabelo, então eu fiz ali dois pinuchinhos, que no caso é o cabelo. Aí eu fiz o acabamento, ficou parecendo um telhado de uma casa, mas igual eu falei para vocês, ele é um personagem mais de boinha para desenhar e eu fiz a boca muito maior para dar aquela ênfase de exagero. E essa aqui vai ser a matéria, vai ser inglês e eu estou estudando inglês, né, gente? Eu comecei aí na meta e toda vez que eu penso besteira, toda vez que eu estou com pensamentos negativos, deixa eu ver, toda vez que eu não estou animada de fazer alguma coisa, eu vou estudar inglês, eu vejo uma aula de inglês, eu faço exercícios de inglês, eu vejo tradução de música, eu tô tentando me forçar a assistir os filmes que eu gosto em inglês e é isso, estou estudando inglês. E aí, gente, depois que eu fiz isso no inglês, eu fui pegando algumas palavras bem básicas, tipo hi, bye, one, sabe? Assim, fui colocando aleatoriamente para ter essa, sabe, tree, para ter essa referência ao inglês, que eu achei que ia ficar legal. Coloquei, fiz house, então, aí eu fui colocando várias palavras assim e ficou bem legalzinho. Depois, esse aqui vai ser mafioso, esse aqui eu decidi fazer esse personagem, estilo bem mafiosinho, então, mais uma vez eu fiz a ondinha e aqui eu já tasquei ele um óculos e fui engrossando depois de fazer esse óculos, né? Tipo, eu fiz o esqueleto, digamos assim, depois eu fui encorpando mais. Eu pensei em fazer ele sorrindo, assim, tá vendo? Aí tava muito reta, aí eu fiz a boquinha um pouquinho mais pra cima, que já deu uma carinha melhor. E nesse eu fiz pensando. Ele tá pensativo ali, ó, com o bracinho pensativo, com a mão, assim, no queixo. E aí, essa matéria eu vou colocar como matemática, entendeu? Óculos escuro tem tudo a ver com matemática, mas é pra ficar hilário, pra ficar diferente, personalizado. Então, eu coloquei um high bunny nele, entendeu? E aí é uma carinha de pensativo e aí eu vou escrever matemática, vou posicionar mais centralizada essa letra, porque ela ficou muito puxada pra lá e eu coloco mais centralizada. E aí eu vou fazer um degradê aí com várias cores, então eu fui pegando ali na paleta. Lembrando que se vocês for fazer isso no caderno e quiser fazer, passa o lápis, faz o rascunho de matemática bem fraquinho no lápis, depois vocês podem vir com lápis de cor e canetinha, ou canetinha, e fazer esse estilo de degradê, tá? Depois disso que eu fiz o degradê, eu comecei a colocar vários números aleatórios, triângulo, uma coisa de hipotenusa, encontro x, eu fui colocando aleatoriamente, mas é só pra trazer essa referência de matemática. Se você não quiser colocar nenhum triângulo, x, nem nada disso, ou você ainda não estudou isso, você pode colocar o mais um, 3 mais 3, mas assim, aleatório ali pela página, só pra trazer essa referência de tipo, caramba, é matemática, é sobre matemática. E também, gente, deixe aqui nos comentários se vocês querem, porque se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer personalizando capas de matérias com um tema, tipo, encanto, já pensou? Mirabel, sabe, Isabela, Camilo, fazer separação de matérias inspirado neles, ia ser bem legal, então comenta aqui se vocês vão querer ou não. Esse aqui eu fiz com uma carinha, um olhinho um pouco mais diferente, eu demarquei a parte de baixo da boca, e aí esse eu peguei tipo uma porçãozinha, tipo, não é por porçãozinha, é aquela negócio de ciência, e aí eu fiz ele com uma expressão bem curiosa, sabe? Um olho, assim, bem atento, e esse vai ser de ciências, e aí eu coloquei ciência, e aí na mão dele é meio que a referência de ciência, mas eu vou acrescentar, eu vou incrementar mais. Depois que eu escrevi ciência, eu coloquei, assim, centralizei a palavra no centro, mas se você for fazer no caderno, faz essas marcações antes de finalizar, porque não tem a opção o laço no caderno real, né? E aí eu fiz várias bolinhas saindo verde e neon, e aí depois eu fui colocando umas bolhas maiores, mas pra dar aquela incrementada. Outra matéria vai ser, assim, pra surtar, então eu fiz ele surtando, eu fiz tipo um C, basicamente é isso, é um formato de um C, e depois disso eu fiz dois olhos bem arregalados, assim, bem estaladão, e aí eu fiz a mão, assim, meio que pra cima, tipo, tipo, ele, meu Deus, me ajuda, o que eu faço da minha vida? E aí depois eu fui acrescentar uma língua, pra ficar mais dramático ainda. E aí eu peguei e tasquei ele um vermelho na língua, pra ficar bem chamativo, pra ficar bem dramático mesmo. E essa vai ser a física, vai ser a matéria de física. Eu indico vocês fazerem, assim, por exemplo, a matéria que você mais tem dificuldade é matemática, você pode fazer essa versão no de matemática, sabe? Que vai ficar bem legal também. Eu coloquei de física, posicionei, e física é isso, desespero, não tem mais nada pra acrescentar aqui na matéria de física, e esses aqui são os resultados, eu vou mostrar pra vocês. E olha aí, gente, a capa que ficou de arte, ficou muito fofo esse de artes, que é basicamente um colorido, com ele todo sujo, vocês podem fazer de outras formas também esse colorido, de ciência, o de português, o de física, é puro desespero, de matemática ficou muito bom. E o de inglês, espero ter ajudado vocês, se vocês quiserem mais, comente, deixa muito like, se inscreva, compartilha pra ajudar, e até o próximo vídeo!